A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na sessão ordinária desta segunda-feira, 26 de setembro, a Câmara de Vereadores votou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que apontou como irregulares as contas do município de Itapes no ano de 2012, na gestão do ex-prefeito Silvio Tejada. Com a casa lotada, os vereadores votaram o Decreto Legislativo 003 de 2016. Em Boiano da Silva, sim ou não? Meu voto é sim. Segunda, vereadora a votar, Evânia Maria Silveira Nolite Lima. Meu voto é não. Terceiro, vereadora a votar, vereador Fabiano Tume? Não. Quarta, vereadora a votar, vereadora Fernanda Campos Meirelles? Não. Quinto, vereadora a votar, vereador Gelson Romar Dítio? Não. Sexto, vereadora a votar, vereador Hélio Coutinho Rodrigues? Sim. Sétimo, vereadora a votar, vereador Irando Carlos Santos Vieira? Não. Oitavo, vereadora a votar, vereador João Paulo Silco Costa? Não. E novo, vereadora a votar, vereador Leonardo Benfim de Souza? Sim. O decreto legislativo 003 barra 2016 recebeu três votos sim e seis votos não. Então foram rejeitadas as contas do prefeito municipal Silvio Tejada Chaguer, referente ao exercício 2012. Antes da votação, o ex-prefeito teve a oportunidade de defesa. Um prefeito não pode fazer nada, 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 que não tenha uma lei autorizando. Então eu agradeço à Câmara de Vereadores que a gente teve nesse período essa possibilidade de relação. Os apontamentos que eu citei aqui foi um financiamento aprovado pela Câmara, um parcelamento aprovado pela Câmara. O que eu citei aqui foi que naqueles anos não tinha a obrigação de já matricular, mas tinha a obrigação de tomar provência. E também o apontamento de que o município não tinha concluído o levantamento dos bens do município. Se eu tiver que passar esse período, ter na minha história como agente político por oito anos, e se nesse período que eu ficar lá tiver que ficar um apontamento que a Câmara não aprovou, eu vou ficar sentindo, mas eu vou respeitá-las. O respeitado é que as Câmara têm essa função, e eu tenho uma consciência absolutamente limpa, absolutamente limpa, assim como eu também entendo que foi possível fazer pelo município naquele período, a gente fez. Nós, Tapês, nós já vivemos há muito tempo aqui, e a gente sabe que o município de Itapes é um município que não tem nenhum desenvolvimento econômico, que se transfira, que se transforme em impostos, e que com aqueles impostos a gente possa fazer muita coisa. Não é possível. Com o resultado, o ex-prefeito fica inelegível pelos próximos oito anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto